O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e Vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, É por isso que vos disse, Ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos doze, Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Nós estamos agora no sábado do terceiro, da terceira semana da Páscoa. Então, se nós estamos na Páscoa, Feliz Páscoa para você. Que Deus te abençoe neste tempo, Este tempo que é o marco da Igreja Católica. Aquele que foi crucificado, Ele ressuscitou, como Ele havia dito, e Ele apareceu às mulheres, a Simão Pedro e a todos os apóstolos. Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Santa Catarina de Sena, Ela nasceu em Sena, na Itália, em 1347. Ainda adolescente, movida pelo desejo de perfeição, Ela entrou na Ordem Terceira de São Domingos, cheia de amor por Deus e pelo próximo. Isso aqui é importante. Ela tinha um amor profundo por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo próximo. Ela trabalhou incansavelmente pela paz e concórdia entre as cidades. Defendeu com ardor os direitos e a liberdade do romano pontífice e promoveu a renovação da vida religiosa. Ela escreveu importantes obras de espiritualidade, dentre elas, aquele livro muito conhecido entre nós, O Diálogo. Se você puder adquirir esse livro, adquira. O Diálogo. Na verdade, é o Diálogo de Deus com Santa Catarina de Sena e ali Deus vai revelando coisas maravilhosas para ela. Ela era cheia. Esses livros eram cheios de boa doutrina e de inspiração celeste. E ela morreu em 1380. Eu fiz esse pequeno resumo apenas para você saber que hoje a Igreja, neste tempo pascal, celebra também essa memória maravilhosa desta grande mulher, Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. Meus irmãos, vamos para o Evangelho de hoje. Eu queria dizer uma coisa para você. Toda vez que um sacerdote, o bispo, ele, na celebração da Eucaristia, principalmente na celebração da Eucaristia, que ele vai ao púlpito, e aqui precisa ficar bem explicado, na Santa Missa, ou seja, no sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote, ele é enviado por Deus para alimentar o seu povo. E o alimento que ele vai nos dar é o alimento da palavra, o pão da palavra, que é no momento que a leitura, as leituras são proclamadas. E, em seguida, o sacerdote, ele instrui. Então, toda vez que um sacerdote vai ao púlpito, por exemplo, agora, eu estou instruindo os católicos na verdadeira doutrina, no verdadeiro ensinamento da Santa Igreja, no verdadeiro ensinamento que Jesus nos deixou e que veio até nós através dos apóstolos. Neste momento, nós estamos alimentando. A alma do católico é alimentada. E depois, é alimentada com a Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E aí, depois da consagração, o sacerdote alimenta os católicos com Jesus, presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. A finalidade é fazer com que o católico persevere na Igreja Católica. Mas perseverar na Igreja Católica, por quê? Porque a Igreja Católica é a certa. Foi nessa Igreja, nesta única Igreja, que Nosso Senhor se revelou a todos nós. Pedro, tu és Pedro. E sobre a minha Igreja, você, Pedro, é a pedra fundamental da minha Igreja. Ele não falou de várias Igrejas. Ele não falou de várias religiões. Ele falou de uma única religião. Ele falou de uma única Igreja. Isso precisa ficar bem claro para nós. E nós estamos, eu, todos os sacerdotes, estamos instruindo os católicos. aqui independe de pessoas de outras religiões que não querem saber. Nós estamos instruindo os católicos. E é importante notar que, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 34 até o 36, Jesus fala o seguinte, Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Olha só, hoje se fala tanto de unidade, de irmandade, entre todas as religiões. Aí se fala, sim, que cada um deve seguir a sua religião. O que importa é que tenhamos harmonia entre nós, porque todas as religiões levam a Deus e tudo mais, e as coisas não são bem assim, não. Jesus está deixando bem claro aqui. Ele não veio trazer paz, não. Ele veio trazer divisão. Essa divisão não é que Jesus quer que se divida. É que, na verdade, o marco da vida cristã, da vida religiosa, o marco de todas as religiões é Jesus Cristo. Ou se segue, ou segue Ele, ou não segue. É aí que causa a divisão. Todos os povos, todas as religiões, elas têm que se voltar para Jesus Cristo. Não é seguir a sua própria religião. Ije por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, o marco é esse. É aceitar Jesus como Deus e Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Como disse Tomé. Este é o ponto. E depois que se aceita Jesus é batizado. Se não acontecer isso, ninguém se salvará. Se as outras religiões não se voltarem para Jesus Cristo, não haverá salvação. Ije por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, está condenado. Esse é o marco. Por que eu estou falando isso? Por causa do evangelho de hoje. O evangelho de hoje se deixa bem claro. Olha bem. Na hora que Jesus começou a falar que ele é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida. Quando ele começou a dizer que quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não terá ele e ele não permanecerá na pessoa e ele não ressuscitará no último dia, aqueles discípulos que estavam com Jesus começaram a ficar em dúvida. ficaram em dúvida. E a dúvida foi tão grande que eles abandonaram Jesus Cristo. Vocês estão vendo aqui? A divisão agora? Eles não acreditaram no que Jesus estava falando. Eles não acreditaram na presença de Jesus na Eucaristia e por isso eles o abandonaram. E aqui diz assim, eles já não andavam mais com Jesus. Aí Jesus diz o seguinte, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem que não creem na presença de Jesus na Eucaristia. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Eles já não andavam mais com Jesus. Até enquanto Jesus estava fazendo os milagres, multiplicação dos pães, libertando as pessoas dos demônios, as pessoas estavam seguindo. Mas quando Jesus começou a falar, eu sou o pão vivo descido do céu, quando Jesus começou a dizer, eu sou Deus, eu vim do céu, e principalmente quando Jesus falou da presença dele na Eucaristia, eles abandonaram o Senhor e não quiseram mais andar com ele. Então vejam só o que eu quero dizer para você, você que é católico. A pessoa de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, Deus que se fez carne, na pessoa de Jesus, o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora, falou, a ave cheia de graça, o Senhor é contigo, e ali ele fez o convite para ela, que Jesus viria sobre ela e o Espírito Santo viria sobre ela e Jesus se encarnaria no seio dela, no ventre dela. É Deus que se faz carne, é Deus que se torna visível, é Jesus, na pessoa de Jesus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa de Jesus, indica, mostra, é por aqui que todos devem seguir. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. e Jesus vai apontando o caminho do céu e o caminho do céu se faz por meio dele. E aí Jesus morre na cruz e ao terceiro dia ele ressuscita e depois ele volta ao céu. Aqui está o marco da pessoa que nós devemos seguir, do Deus que nós devemos seguir. Então, a partir de agora, toda e qualquer religião, ela tem que se voltar para Jesus Cristo. Se qualquer religião não se volta para Jesus Cristo, os seus seguidores não se salvarão. Esse é o ponto. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Quando Jesus diz assim, ninguém vai ao Pai se não por mim, ele está dizendo, ninguém se salva se não for por meio dele. Então, qualquer religião aí que tenha esse Deus, que não seja Jesus Cristo, não se salvará. Tem que passar pela pessoa de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Então, essa história de que todas as religiões levam ao céu, não. Todas as religiões devem se voltar para Jesus Cristo. E se voltando para Jesus Cristo, há um abandono dos seus deuses. Porque o verdadeiro Deus se faz pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro Deus está nas três pessoas. É um Deus só em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é o mistério da Santíssima Trindade. Se nós não nos voltarmos aqui, não nos salvaremos. Tanto que Jesus, muitas vezes, fala aqui no Evangelho de São João que quem crê somente no Pai e não crê no Filho não está no caminho certo. E quem crê somente no Filho mas não crê no Pai, também. Então, é preciso crer na Santíssima Trindade. E na primeira carta de São João ele deixa isso bem claro. Está bem entendido? Então, toda e qualquer religião eles devem abandonar a sua religião e vim para a Igreja Católica e vim para o Cristianismo. porque aqui está Jesus. Isso precisa ficar bem entendido para nós católicos para nós não abandonarmos a Igreja Católica. E é triste nós vermos tantas pessoas abandonando a Igreja Católica e se infiltrando em religiões panteístas. O que é essas religiões panteístas? Elas vão dizer que todas as coisas são Deus a árvore é Deus o animal é Deus e tudo mais. Não, Deus Deus se fez carne no meio de nós. A revelação é esta nós cremos na Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo. É o único Deus em três pessoas. então aqui Jesus marca Jesus causa essa divisão. Então as pessoas que são de outras religiões elas precisam vir para Jesus. Mas nós encontramos também grupos religiosos que dizem que seguem Jesus. Mas só que eles não são católicos mas eles seguem em Jesus. Eles creem na Santíssima Trindade eles falam que eles creem em um único Deus sim em três pessoas. São bem semelhantes a nós católicos mas aonde é que está a diferença? A diferença está justamente na Eucaristia que é o que aconteceu aqui com esses discípulos eles passaram a não acreditar na Eucaristia. Então existe aqueles que se dizem ser cristãos e esse marco aconteceu lá com Martino Tero e com outros chamados reformadores como Zwingli que abandonaram a igreja católica porque só tinha a igreja católica aí abandonaram a igreja católica e abandonando a igreja católica eles abandonaram também a Eucaristia. então aqui está um outro marco para as religiões Jesus divide e Jesus mostra eu sou Deus e todas as religiões devem se voltar para Jesus e nas religiões que se dizem cristãs o marco é Jesus presente na Eucaristia. Entenderam bem? se você for para qualquer uma dessas seitas que tem por aí eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia enquanto que Jesus disse isto é meu corpo isto é meu sangue Jesus disse eu sou o pão vivo descido do céu quem come da minha carne e bebe do meu sangue eu ressuscitarei no último dia vocês estão entendendo? E eles foram embora aí Jesus olhou para os doze e falou para eles vós também quereis embora Simão Pedro respondeu o primeiro Papa respondeu a quem iremos Senhor se só tu tens palavra de vida eterna você entende? a quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna nós cremos Senhor nós cremos na tua presença cremos que tu estás presente na Eucaristia nós cremos em tudo que o Senhor diz nós cremos em tudo que o Senhor acabou de nos falar nós cremos Senhor e nós católicos nós cremos também estamos no caminho certo não abandone a igreja católica louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima Música Tchau, tchau.